A água é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais e abastecimento público. Por isso, a água é fundamental para nosso conforto e sobrevivência. Mas que cuidados devemos ter com ela? Como conservá-la em quantidade e qualidade? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Alexandre Lima, coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação da Agência Nacional de Águas, a ANA. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Líria. Alexandre, antes da gente começar nosso bate-papo, vamos exibir um vídeo produzido pela ANA sobre as águas no Brasil. Veja só. O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas, que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve, de muitas maneiras diferentes, a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana, ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Pois é, quanto de água nós temos? Onde elas estão? Bom, Lilian, o Brasil, ele detém 12% da oferta de água superficial do planeta. Nós temos 250 mil metros cúbicos por segundo que escoam, em média, em nosso território. Porém, essa água, como o próprio vídeo mostrou, ela é distribuída de forma desigual, seja no território, seja durante os meses do ano. Então, por isso, acaba também criando áreas de intenção hídrica no nosso território e aí a necessidade de atuação dos gestores em recursos hídricos. Pois é, essa distribuição, ela é desigual. Onde que ela está espalhada, essa água? Bom, 80% está na bacia amazônica e o restante, os outros 20%, estão em todo o nosso outro território. Nós temos uma região nordeste com uma baixíssima disponibilidade hídrica, muito em função das baixas precipitações e também da alta insolação, que acaba aumentando a evaporação dos lagos e reservatórios. Nós temos uma região centro-oeste em que há períodos bem marcantes, um período chuvoso bem marcante, um período seco bem marcante e uma região sul, sudeste indo para o sul, onde o regime, nosso regime hidrológico, ele é mais homogêneo, principalmente na região sul, ao longo dos anos. Então, nós temos um país de dimensões continentais, com regimes hidrológicos diferenciados, sendo que uma grande concentração da água está onde nós temos menos pessoas residindo, menos setores produtivos instalados. Então, por isso acaba-se criando muitas áreas de tensão hídrica, principalmente nas áreas onde a gente tem uma baixa oferta de água. Por isso, como você colocou aqui, e o vídeo também reforça, o crescimento populacional, mudança climática, poluição, a questão até das atividades econômicas, isso influencia na questão da distribuição de água e por isso o abastecimento é um desafio? Sim, essas questões que você pontuou são questões que pressionam os recursos hídricos, a questão nossa histórica de ocupação do nosso território, ele vem do litoral, caminhando para o centro-oeste do Brasil, então, assim, nós temos uma grande concentração de demanda nas cidades litorais, nas regiões metropolitanas, uma grande quantidade de esgotos lançados nos corpos d'água sem o devido tratamento ainda, apesar da evolução, das melhoras históricas nos percentuais de tratamento, mas a gente ainda está com níveis muito baixos, então, essas questões impactam, sejam do ponto de vista da quantidade, sejam do ponto de vista da qualidade, os nossos mananciais. Por isso, a importância de que a gente esteja atuando de forma a garantir segurança hídrica para os nossos mananciais, para que a gente não tenha problemas de abastecimento, seja do ponto de vista da quantidade, como a gente teve aqui em Brasília e a crise hídrica também, em outras regiões, cidades importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, como outros problemas relacionados também à qualidade da água no manancial, como se está se vivendo hoje na cidade do Rio de Janeiro. E você colocou aqui, mananciais, vamos lá, o que são os mananciais? São as nascentes? São as fontes de abastecimento, onde há uma captação, ou seja, pode ser um manancial superficial, quando a captação é num rio ou num lago, ou uma captação é feita, uma captação subterrânea, então é um manancial subterrâneo, que a gente chama. Então, são esses dois tipos, assim, de tipos de mananciais que a gente tem, o superficial e o subterrâneo, sempre com foco no abastecimento. São várias as formas, né, de se usar a água, seja ela irrigando, né, na agricultura, seja ela no nosso consumo, existe o tal do uso consultivo e não consultivo, amontante, ajusante, o que é isso tudo? Isso, esses são termos técnicos, que são jargões que, para a gente, que é técnico, acaba ficando no nosso dia a dia, mas a gente tem que comunicar com as pessoas para explicar o que são esses jargões que a gente acaba usando no setor de recursos hídricos. A questão do uso ser consultivo ou não, no caso específico do setor de recursos hídricos, é aquele uso onde há uma retirada de água e a água não retorna integralmente na mesma quantidade. Há uma perda, digamos, há um consumo de água nesse processo de utilização da água, seja através da agricultura, seja para o abastecimento animal, seja através do uso humano, ou seja, há uma perda, a água não retorna imediatamente ao corpo d'água de onde ela foi retirada. Então, nós temos alguns usos relevantes que consomem água no Brasil, como a irrigação, o abastecimento humano, urbano, a desidentação animal, o uso industrial, ou seja, são usos que a gente chama de consultivos. Os usos não consultivos são aqueles em que não há uma perda de água, não há consumo de água, como, por exemplo, transporte, pesca, a questão do transporte, a utilização do rio como transporte aquaviário, por exemplo, é o uso não consultivo. A questão do lazer, nós temos praias fluviárias em alguns rios do Brasil, é uma utilização do rio onde não há o consumo. Então, a ANA também atua justamente na compatibilização desses usos, sejam eles que consomem água, sejam os que não consomem. E quais são as atividades que mais consomem água? Sim, segundo o levantamento que a ANA tem atualizado sistematicamente, nós temos a irrigação que corresponde a cerca de 50% da água retirada pelos setores do Brasil, até porque é da natureza do setor essa demanda grande por água que envolve, inclusive, a segurança alimentar da população, e depois o abastecimento urbano e o uso industrial também. Agora, é importante pontuar também que há também levantamentos, como a ANA tem feito, atualizado, com relação à evaporação dos lagos e reservatórios, há uma, digamos assim, um consumo, uma perda grande também de água decorrente dessa utilização também para acumulação de água, seja para geração de energia, seja também para açudes, para abastecimento. Você falou aqui, né, que a gente tem esses períodos de cheias, os períodos de seca, e sobre isso, a Maiara Pardi, de Ribeirão Preto, São Paulo, tem uma dúvida. Considerando o passado recente de racionamento, seca, agora chuvas devastadoras, existe um plano para uso eficiente da água? Bom, agradeço a pergunta da Maiara, é excelente pergunta, a gente realmente passou por um período, tem passado, né, a gente passou de 2013 até 2017 no Brasil com várias bacias entrar em colapso por problemas de abastecimento e agora a gente está vivendo problemas de enchentes em algumas bacias, prevido às altas precipitações. Importante destacar que nessas crises é onde a gente para para refletir e tentar aprimorar o nosso processo de gestão. Então, assim, a ANA, especificamente, teve uma série de medidas que teve que adotar e que hoje ela já é parte do nosso dia a dia. Uma das questões relacionadas mais com ações de curto prazo, porque é perguntado sobre questões de plano, né, envolve a questão de definição de regras mais claras para a operação dos açudes da região Nordeste. Nós temos uma equipe que cuida especificamente dessa parte da alocação de água dos açudes da região Nordeste. Então, há protocolos específicos para esses açudes. Então, à medida que eles atingem determinados níveis de volume baixos, é disparado uma série de protocolos. Então, esse é o tipo de ação de curto prazo que foi desenvolvida. Agora, para garantir o direito de todos os brasileiros terem acesso à água, foi criada a Lei das Águas. O que ela estabelece? Qual é a atuação da ANA dentro dessa lei? O que ela estabelece também para a ANA fazer? Qual é a atuação da ANA e o que é a Lei das Águas? A Lei das Águas foi criada em 1997. É o nosso divisor, a gente chama de divisor de águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos. E criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e instituiu a Política Nacional de Águas do Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos. A partir desse arcabouço legal, foi-se criado o arcabouço institucional, onde a ANA foi criada no ano de 2000, para justamente atuar na implementação dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, é basicamente essa importância da Lei 9433 e a criação da ANA decorre justamente dessa lei. E a ANA, para a gente até diferenciar, né? Ela cuida dos rios federais e os rios estaduais ficam a critério dos gestores? Explica para a gente como é essa divisão de atribuições de competências. Isso. No Brasil, a gente tem essa particularidade, né? Nós temos o duplo domínio, que a gente chama. Então, existem rios federais, onde nesses rios a ANA é responsável por regular o uso da água nesses rios. E os rios estaduais, que são rios que nascem e terminam no mesmo estado, que são de domínio dos estados, juntamente com a água subterrânea, que também é de domínio dos estados. Então, a ANA atua do ponto de vista da regulação, da emissão de outorgas, basicamente, nesses rios federais. Mas, é importante destacar que a bacia hidrográfica, ela é toda conectada. Então, a ANA tem um trabalho grande de articulação com os estados, para justamente a gente tentar buscar uma gestão mais harmônica possível nas bacias hidrográficas. Continue com a gente nesta conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre as águas no Brasil, com o Alexandre Lima, coordenador de conjuntura e gestão da informação da ANA. Quem cuida da regulação das nossas águas? Você já falou aqui que a ANA, justamente, tem esse papel. Mas nós vamos listar aqui numa arte, quais são essas atribuições da ANA em seus vários âmbitos, né? É rios, é poço, é cobrança de água. Vamos lá. Essas águas subterrâneas são justamente os aquíferos? Sim, isso. São as águas que estão nos lençóis, né? E a outorga de direito de uso dessas águas é emitida pelos estados. Tá. E a questão da cobrança pelo uso da água. É aquela conta de água que a gente tem em casa? Não, não, não. É importante clarecer isso, né? A cobrança pelo uso da água, ela é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela é feita em algumas bacias, principalmente nas bacias onde a gente tem mais conflito. E ela é decorrente da água que é retirada diretamente do rio. Não é aquela água que chega para o usuário final, para a gente, em casa. Essa é uma tarifa que a gente paga para o operador de saneamento da sua localidade. Essa cobrança é cobrar, que a gente está tratando da lei das águas, é uma cobrança que é feita à companhia ou o empreendedor ou o próprio usuário que tira diretamente essa água do rio. E a questão das barragens reservatórias, eles são grandes aliados na questão da manutenção das nossas águas? Sim, os reservatórios são estratégicos para o Brasil. O Brasil, ele tem uma capacidade grande de reservação. A gente tem bilhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento em reservatórios artificiais no nosso território. E eles possuem, dentre as várias funções, por exemplo, reservatórios que foram implantados pelo setor elétrico para a geração de energia. Mas muitos desses reservatórios, eles regularizam as águas dos rios, permitem que usuários ajusantes, que estão águas mais abaixo, estão depois desses reservatórios, possam captar a água de forma mais tranquila ao longo dos anos. A própria área lagada dos reservatórios, nós temos vários usuários que retiram água justamente para consumo próprio, para irrigação, para os diversos setores. Então, os reservatórios no nosso Brasil, eles são estratégicos, são muito importantes e a gente atua justamente regulando a sua operação. Só para distinguir um do outro, diferenciar, o reservatório é onde a água está ali guardadinha e a barragem é a estrutura que segura ela. Isso, isso, isso. Na verdade, a barragem é como se fosse a estrutura, é isso, a estrutura de concreto, pode ser de terra também, tem vários tipos de barragem. E o reservatório é a água acumulada. Voltando na história do aquífero, a Júlia Wilson, de Goiânia, Goiás, fez uma pergunta. Vamos conferir. Como ficou o processo de privatização do aquífero Guarani? Bom, agradeço à Júlia também a pergunta. Essa questão, ela não existe. Na verdade, o que a água, seja ela superficial ou subterrânea, é um bem público, um bem de domínio público, em que ele é regulado pelos órgãos gestores de recursos hídricos, sejam estaduais ou a própria ANA. E, uma vez emitida essa outorga de direito de uso, ela é intransferível. Então, é uma autorização que o poder público dá para a utilização dessa água, mas não há nenhuma, até por questões constitucionais, de privatização de aquíferos no Brasil. E falando ainda sobre esses aquíferos, o Guarani e o Amazonas são os maiores do mundo, é isso? Um dos maiores do mundo? Sim, são os maiores. O aquífero Guarani, em termos de área de cobertura, de abrangência pelo seu tamanho, e o do Amazonas, o halter do chão, pelo volume de água armazenado nesse aquífero. Então, realmente, são entre os maiores do mundo. E uma coisa que você falou aqui, que é de suma importância, são os reservatórios. E você sabe para que serve um reservatório de água? Vamos entender em mais um vídeo produzido pela Ana. Uma ferramenta importante de gestão dos rios são os reservatórios. Alguns reservatórios apenas estocam água para os períodos de seca e fazem controle de cheias. Assim, retém água para evitar que o rio transborde. Dessa forma, funcionam como uma espécie de poupança, liberando água aos poucos, de forma constante, para regularizar a vazão e manter a oferta de água para o rio. Há casos em que, se não fossem os reservatórios, os rios poderiam até secar em períodos de secas extremas. A gestão e a regulação levam em conta também que o rio precisa de uma quantidade mínima de vazão para manter o ecossistema aquático e, assim, garantir água em quantidade e qualidade para todos. Quem cuida e fiscaliza esses reservatórios? Ela é feita de forma compartilhada. Então, a ANA faz a regulação dos reservatórios que são de domínio da União, reservatórios em que a gente chama de obras da União, que foram construídas com recursos da União. Então, esses reservatórios, especificamente, são regulados pela agência. A agência, também, é importante destacar que ela possui um sistema de acompanhamento do volume de águas desses reservatórios. O sistema de acompanhamento de reservatórios está no nosso Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, onde é possível acompanhar, em tempo real, a situação dos principais reservatórios do nosso território. Agora, você falou uma palavrinha mágica aí, situação. Existe uma tal sala que se chama Sala de Situação. O que que é sala é essa? Isso. A Sala de Situação, ou Sala de Crise, a Sala de Situação, é uma sala que reúne uma série de informações que são coletadas de toda a rede monitorada pela ANA e pelos operadores que operam a nossa Rede Hidrometeorológica Nacional. Reúne, também, dados do volume de água dos reservatórios. São feitas análises, são emitidos boletins e disponibilizados no site da própria ANA. E também, e são disponibilizados para a Defesa Civil, seja a Defesa Civil Federal ou a própria Defesa Civil dos Estados, onde é feito o acompanhamento. E também, uma série de outros atores que atuam mais diretamente na questão dos eventos extremos. Então, essa são, digamos assim, essa seria a sala de situação, seja da ANA ou seja dos Estados. Para ficar mais explícito, vamos ver aqui em outra arte na tela, quais são os principais locais de monitoramento, né? Lá o sistema cantareira está dentro, né? Sim, são os principais, né? As principais bacias, principais rios que abastecem grande parte da nossa população, Paraíba do Sul. A transposição abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. O sistema cantareira é onde a transposição é feita para abastecer a região metropolitana de São Paulo. O São Francisco, que é o principal manancial da região nordeste. Ou seja, são os principais sistemas, né? Que a gente precisa ter um acompanhamento mais direto, mais, digamos, estrito senso, mais, mais, no curto, no curto e tempo real, para justamente a gente estar podendo estar atuando se alguma crise for instalada. A gente está aqui conversando de água, né? Que é a base da nossa vida. O que que influencia na qualidade da água? Na qualidade da água, a questão dos lançamentos, né? Existe a questão própria, as questões naturais. A gente tem bacias onde a própria questão natural compromete alguns parâmetros de qualidade da água. Mas, do ponto de vista da ação antrópica, a questão dos lançamentos de efluentes, sejam eles domésticos ou industriais, sem devido tratamento. A questão do uso e ocupação do solo. Nós temos bacias onde o processo de ocupação foi totalmente inadequado, então, acaba carreando uma série de sedimentos para o corpo da água, comprometendo a qualidade da água e a questão também de desmatamento. Ou seja, são fatores da ação humana que acabam impactando a qualidade da água dos rios. E é possível fazer denúncias? Sim. Especificamente, sobre a questão da atuação da ANA, a ANA tem um canal de denúncias com foco na questão de fiscalização. A gente faz a fiscalização dos usuários que são otorgados pela ANA, principalmente para analisar o atendimento ou não aos critérios utilizados na emissão das outorgas. Então, se por acaso houver algum uso em alguma bacia que esteja inadequado ou que uma bacia que esteja em estresse hídrico e que os usos estejam suspensos, é possível fazer uma denúncia se algum usuário irregular esteja captando água do rio. Nessas bacias, a ANA tem um canal específico para denúncias com foco na questão de fiscalização de uso. Excelente. É só entrar lá no site da ANA que encontra tudo isso. Tivemos a participação de um espectador da capital do Brasil, é o William Daniel, do Distrito Federal. Como é o tratamento das águas no Brasil? Bom, excelente. Agradeço o William pela pergunta. Cerca de 45% da população brasileira, apesar dos avanços nos percentuais de tratamento, cerca de 45% não tem o acesso adequado à questão da coleta e tratamento de esgotos. Então, somente 55% da população brasileira há um tratamento, uma coleta e tratamento adequado com foco no lançamento de esgotos. Então, esse é um problema sério no Brasil porque impacta a questão de saúde, impacta a questão dos corpos d'água. Então, a ANA tem procurado articular. Agora, a ANA, no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tem procurado articular justamente para manter e melhorar esses índices de atendimento. É importante destacar um estudo que a ANA lançou em 2017, que chama Atlas de Esgotos, de Despoluição de Bacias Hidrográficas, em que fez um amplo diagnóstico de todo o sistema de esgotamento sanitário no Brasil e não só o diagnóstico, mas a definição de alternativas para cada sistema e todas essas alternativas foram conversadas com os operadores de saneamento, sejam elas companhias estaduais, sejam os operadores locais e estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hidrográficas. Então, essa ferramenta do Atlas de Esgotos é um exemplo de ação da ANA justamente com foco no tratamento de esgotos. A gente está falando aqui do tratamento e como que é o processo de preservação daquela água? Uma vez que houve todo esse processo de recuperação, como preservá-la, mantê-la, né? É, mantê-la. A questão, primeiro, é evitar que novos lançamentos acabem acontecendo. Há um processo de manutenção, principalmente das áreas de recarga dos aquíferos e também das nascentes, uma proteção das nascentes. A ANA tem um programa que chama o programa Produtor de Água, que justamente dá incentivos para o produtor rural, que faz uma proteção da... Cuidar daquela nascente. Cuida daquela nascente. Então, são ações em que a gente entende, através de um incentivo econômico, de um incentivo é possível você estar preservando e estar conservando essas áreas estratégicas para quem utiliza a água. Bom, são 20 anos de ANA, né? Este ano. Qual o balanço você daria da agência? Olha, são 20 anos, são 20 anos de desafios. Passamos por muitos momentos, principalmente no período da crise hídrica, de reflexão sobre a nossa política. Existe um avanço na política nacional de recursos hídricos, são mais de 200 comitês de bacias instalados no Brasil, são mais de 70 mil usuários outorgados. Porém, a gente notou que realmente, apesar de todo esse avanço, aprimoramentos precisam ser feitos, justamente, e a crise hídrica fez com que a gente refletisse sobre isso. E aí, vou pincelar somente um exemplo, que é que a partir da crise surgiu a questão do conceito também, de a gente focar também no conceito de segurança hídrica. Então, a ANA passou a atuar, hoje isso está no nosso planejamento estratégico da agência, a questão da segurança hídrica. Tem até um plano, uma política para isso. E ano passado, a ANA lançou o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é, através de uma base técnica, definir quais seriam as obras, as intervenções prioritárias para, com foco na garantia da oferta de água, para a gente não ter, diminuir o risco de problemas de seca e também no controle de enchentes. Então, essa questão da segurança hídrica tem sido fundamental para a gente poder estar aprimorando os nossos processos de gestão de recursos hídricos. Alexandre, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Lívia. A água não é um bem particular, ela é um bem comum ao qual todos têm direito. Vamos cuidar bem dela. E o Saiba Mais encerra o episódio de hoje com esse alerta. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto